Música Oi pessoal, feira da madrugada aqui ó Olha aí, curra livre aqui ó Vinte e cinco cada peça Veste até um quarenta e dois O vestido é trinta e cinco Vestido pra revenda Aqui a partir de duas peças Esse de couro aqui é quarenta que ele disse Não é trinta e cinco não? Esse de trinta e cinco é no escuro É quarenta também, eu tinha trinta e cinco pra você É quarenta Quarenta reais né? Quarenta Pô, parei, parei de novo Olha aí pessoal, coisa linda ó Vinte e cinco cada peça Esse aqui é de quarenta reais O vestidozinho O vestidozinho de quarenta Mostra aí cara Quarenta reais Ele tem várias cores pessoal Ó aqui Vinte e cinco cada peça Esse aqui é os cropped Eu vou colocar Tem esse aqui ó Veste até que número? Esse aqui do vestido é quarenta e dois É o quarenta e dois Aí ele tem Como é o nome desse macon? É o short também Short no vinil Tem ele aqui na malha de curva Mostra o shortinho O outro shortinho Cadê aquele outro shortinho? Olha aí ó Tem esse aqui Tem outra cor esse também né? Bacana ó esse rosa Mostra a frente dele Esse aqui é no couro Esse aqui é atrás Aqui é aí atrás É a frente aqui Ah é a frente é Pronto Eu vou colocar aqui o cartão dele Pra vocês ligarem Olha aqui ó Tá lindo ó Olha bem feito ó Bem feito mesmo É verdade O cartão dele Cheve ali em moda Fabricante aqui da feira da madrugada Trazendo aqui umas peças Última tendência A coleção aqui está incrível E o preço melhor ainda Vidonas Acompanha aqui esses cropped Cocele Tem modelos Tanto Tanto Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí 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 Pessoal olha aqui que coisa linda Olha aqui esse vestido Tá lindo demais Olha aí ó E aí, Dave, veste até que número? Veste do 38 ao 42 É, você envia pra fora? Pra todo o Brasil, pra fora do país, a partir de 8 peças E pra comprar aqui? Pra comprar aqui, a partir de uma peça, a gente tá na feira, certo? E o valor pra revenda aqui? Aqui em Fortaleza, o mínimo é de 6 peças Valor das peças, 45 reais, estampado e liso Os brancos, é 50, porque é forrado Certo, olha aí Lindo os vestidos dele Veste até que número, Dave? 38 ao 42 38 ao 42, olha aí Tem uns que veste 44, né? Tem Qual é? Esse daqui veste 44 Isso é Olha aí, olha aí como tá lindo, olha aí, ó Lindo Olha aí, ó Muito bonito, olha aí Esse aqui, meu próprio Lindo mesmo, ó Esse aqui tá lindo, esse aqui Tá lindo, né, Karim? Olha aí, ó Olha aí, ó Perfeito Muito lindo, ó Muito lindo, ó Ai, é Vou colocar... Ei, Deus, quando o pessoal liga pra fazer pedido Pronto Nós temos dois telefones para contato É o 859-9753-6017 E o 859-85-612284 Tem Instagram? Instagram AdModaChique Tem alguma underline, não? Não, só isso, tudo junto AdModaChique Tá, valeu Tchau, tchau É o 832-6017 Eu acho, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau I don't wanna see you again Don't wanna write any more of our story Cause I know how it ends When love isn't enough, you have to move on Just to be numb, you know all the rules there No, it's not right, no, it's not right I sleep better at night When love isn't enough, you have to move on Just to be numb, you know all the rules there No, it's not right, no, it's not right But I'll sleep better tonight When love isn't enough, you have to move on Just to be numb, you know all the rules there No, it's not right, no, it's not right No, it's not right, I sleep better at night I just keep crying when I hear your name Kissing her just sparked a flame I took you for granted and you did the same I wish I never said those things Taking your love is mine to keep Cause now you're my biggest regret And it's not even a secret When love isn't enough, you have to move on Just to be numb, you know all the rules there No, it's not right Olha aí pessoal, ele tá vendendo crop Que quanto é esse crop? 15 reais Tem várias cores, né? Várias cores Agora que tá acabando, só tem essas cores Mas tem esse modelo Tu só vende assim andando na rua, é? Não, tem o meu que agradeço, é na igreja Aonde é teu ponto? Ah, em frente à igreja Em frente à igreja, é? Em frente à igreja, é? Dá sério Dá sério Tá bom, como é teu nome? Tem esse modelo também, mostra pra mulher aí, ó De quanto é esse aqui? 15 também 15, qual é o tamanho dele? Tamanho único Tamanho único, cara, olha aí pessoal É até o quarto e dois, né? É tudo no crepe duna, né? Até mais um pouquinho também, porque tem regulador É, é no crepe duna, né? Crepe duna, isso, crepe duna Como é teu nome, tu falou? Robson Robson Robson, tem liso, tem branco, né? E tem colorido do tamanho Estampado, bacana Qual o tecido, Robson? Crepe duna Crepe duna, olha aí Coisa linda Tá linda Não tem cartão? Telefone pra contato Ó, 855-9969-7071 Bem facinho Você envia pra fora? A partir de quantos peças? A partir de 10 peças E comprando aqui, a ti procurando aqui, comprando Aqui também Aqui eu tô andando, mas só hoje, tá? Porque já acabou, mas bem em frente à igreja mesmo Na entrada principal Frente à igreja da Serra Exatamente Tá bom, valeu Valeu Olha aí, pessoal Coisa linda aqui o vestido dele lá Qual o valor pra revenda? 50 50 E os tamanhos? Os tamanhos únicos Mais 38 até 42 E qual é o tecido? Crepe seda Crepe seda, né? Tudo forrado, né? Forrado, pessoal Tá lindo O vestido dele Olha isso aqui como tá lindo, ó Ele tem muito aqui, viu? Olha aí, ó Tem várias estampas, né, Karina? Mostra aí Mostra o forrado Olha aí, pessoal Forrado Bem bonitinho Tá lindo Cadê o cartão? Olha aí, ó Muito bacana E várias estampas aí, né? Vou colocar aqui o cartão dele pra você Você envia pra fora, envia A partir de quantas férias? Não tem limite de peça, viu? Não Comprar aqui também Também não tem limite A partir de uma peça Como é teu nome? Antes É o antes O homem do dinheiro, pessoal Pede dinheiro e presta dele aí, viu? Não esquece não Olha aí, ó Bacana Vou colocar aqui o cartão dele Eu vou colocar aqui o cartão dele O que é isso? 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 O que é o crepe to you? O que é o crepe to you? O que é isso? O que é isso? Qual é o tamanho? O tamanho único, né? Vai até o 44, 45 É, né? Valeu E o valor para revenda? O valor para revenda está 17 reais 17, né? Valeu Tem várias cores Tem estampada também Está bonito, né? Cadê a estampada, Pedro? Diz que eu falei, eu estou sempre que ralando Ele veste até que número? Até o 45 da vestida Deixa teu número aí, velho 97, 85, 97, 28, 22, 40 Tem um novo na frente, não? Tem um novo na frente Apareceu o bonequinho aí Não Não está dizendo errado 859 859 97, 28, 82, 40 52, 40, né? Fala com quem? Fala com o Pedro Pedro Valeu Está aí, pessoal Bonito o estado dele Valeu Olha aí, pessoal José Avelino aí, ó Vou gravar esse short aqui para vocês, ó De 25 reais, PMG e GG Olha aí, ó Olha aí, ó Como está lindinho, ó Ele tem várias Aqui pode usar com 5 e sem 5 Olha aí, ó Vários modelinhos Esse modelo está lindo do Budão E até o GG, olha isso aqui, ó Várias cores, ó Muitas cores ele tem Olha aí, ó Olha esse aqui como está lindo Tem branco, ó Rosé, preto Várias cores Está lindo, ó Bem costurado as cores dele, ó É PMG e GG, pessoal PMG e GG Está lindo Está lindo Ele tem muita coisa aqui É isso aí, envia para fora Envia A partir de quantas peças? A partir de 10 peças A partir de 10 peças E para comprar aqui? A partir de 6 peças a gente entrega Não, para comprar aqui Eu quero comprar A partir de 2 2 Tá bom Olha aí, pessoal Olha lindo Vou colocar o cartão dele aqui para vocês É esse aqui que o teu cartão é? É, o cartão tem sim Tem Instagram, tem? Tem não Só o WhatsApp Pessoal, olha aí Olha essas brusas dele aqui, ó Preço aí, ó 25 reais as brusas Qual o tamanho dela, qual é? Bem é o GG E o tecido, qual é? Viscose Tem conjuntinho ali também, de quanto? Conjuntinho está de 50 PMG Ele tem várias estampas, pessoal, ó Mas é muito mesmo estampão, ó Vou colocar o cartão dele aqui para vocês ligarem 6 Tá lindo 6 Você envia a partir de 2 peças? 6 peças Pronto Pronto Você envia a partir de 7 peças para comprar aqui? Daqui a partir de... 2 peças 2 peças Enquanto muitas pessoas falam da minha vida por aí, eu estou vivendo Me esforçando, batalhando e correndo atrás dos meus sonhos Cheguei no meu melhor momento Estou me dedicando naquilo que Deus me prometeu Vai chegar o dia que eu ainda vou dizer Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei 2 peças 2 peças 2 peças 2 peças 2 peças 5 peças 2 peças 1 peças Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau